Música Hoje temos dois equipamentos únicos para experimentar. Temos a BioStar e temos a MiniStar S, ambos da Shoe Dental Group. Vamos perceber como é que elas funcionam, fazer um overview a estas máquinas e perceber o que é que é esta tecnologia da termoformação por pressão. Música A Shoe é um grupo empresarial que entrou no mercado em 1926 através das mãos do seu fundador, Rudolf Shoe e Ewald Whitmer. E o seu foco é primariamente a área da ortodontia. Podem achar que estas máquinas têm muita tecnologia e têm e são realmente bastante avançadas, mas nós temos de considerar que a primeira BioStar foi lançada em 1966 e a MiniStar em 1992. Mas na realidade o que é que são máquinas de termoformação por pressão? Então a termoformação, como o nome indica, é algo que é formado ou modelado através da temperatura e a pressão, neste caso o ar comprimido, permite que seja pressionado contra o material aquecido e a placa seja ajustada ao modelo. Também existem máquinas de termoformação a vácuo, muito provavelmente já as viu também. São máquinas que usam uma forma de aspirador para sugar ou aspirar o ar, adaptando a sua placa ao modelo. E apesar de serem uma tecnologia bastante difundida, os resultados não são os melhores. E mais que tudo não são consistentes e reproduzíveis. Neste caso a MiniStar tem 4 bar de pressão, portanto é uma unidade mais compacta e mais simples. E temos a BioStar, que é uma unidade mais potente com 6 bar de pressão. As máquinas são compostas por uma zona de aquecimento, uma zona em que nós colocamos a placa e por onde também vai passar o ar que vai pressionar esta placa. Temos a base em que nós colocamos o modelo. Esta base também pode ser retirada, que nos permite afundar um modelo que seja mais alto, através de uma espelete. Temos a zona de tranca, que vai permitir que o ar passe. Temos a zona de depósito das espelete. E temos o ecrã de controle. Vamos então fazer aqui um pequeno teste. Vamos primeiro selecionar o material que vamos usar. Portanto, neste caso eu vou usar um Bioplast Bleach, para fazer uma goteira de branqueamento. Vou selecionar aqui o código barras. E vou colocar a placa do leitor. Automaticamente a máquina já sabe o que é que nós vamos utilizar. Eu vou destrancar aqui a câmera. Vou colocar aqui a placa. Trancar. E agora ela automaticamente irá começar a aquecer. Bastante para isso. Puxar. Portanto, ela sabe automaticamente que a temperatura vai ser de 220 graus a 6 bar durante 34 segundos. Quando está o tempo quase a terminar, temos um ouvir sonoro. O tempo chega ao fim. Trancamos a máquina. E fechamos. Podemos espreitar. Ver se está tudo ok. E temos a nossa placa termoformada. Agora, temos aqui um tempo de arrefecimento. Vai variar conforme o tipo de placa que estamos a usar e a espessura. Neste caso temos 37 segundos. E agora é só esperar. Quando o tempo chega ao fim. Temos novamente o ouvir sonoro. E ele diz-nos que nós podemos libertar o ar. Portanto, temos a nossa goteira arrefecida. Sem ter risco de deformar. Por estar ainda muito quente. E vamos libertar o ar. Para isso, por sinal, vamos... É... E ele diz-nos, ok, podemos destrancar a máquina. Vamos aqui. Puxando aqui uma para a outra. E temos aqui a nossa botana. Agora, a partir daqui é só recortar. Se quiserem saber mais sobre estes equipamentos ou até experimentá-los. Por favor, contactem-nos pelos canais habituais. Não deixem também nos equipamentos das redes sociais. E até à próxima.